Fala galera, tudo bom com vocês? Então, mega ultra promoção especial de dia das mães, mês das mães aí Combo de benefício, mais dinheiro de volta Você vai comprar uma Point Pro 2 ou uma Point Smart E vai ganhar um combo de benefício do mercado pago Vai vir com QR ou Pix, taxa zero Link de pagamento, taxa zero Mercado Shops, desconto na taxa 0% básico 5% prêmio Exclusivo Point Pro 2 É R$120,00 de volta na conta do mercado pago Promoção válida até dia 31 de maio A promoção é válida até lá Eu vou estar deixando para vocês aí o link dessa maquininha aí Para vocês na descrição do vídeo Para vocês aproveitarem essa mega ultra promoção Eu já vou aproveitar a minha aqui Eu vou fazer o pedido da minha aqui, tá? Então, vou ficando por aqui Que foi o Rafael Andrade aí Mostrando para vocês a mega ultra promoção Um grande abraço a todos vocês Gratidão, primeiramente, a Deus Gratidão a cada um de vocês aí também Todos fiquem com Deus aí Tudo bom para cada um de vocês Deus abençoe vocês Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau